Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo, no dia esplendor, na treva oculta clarais, sois nos dívidos, nós não cremos, cruz aos filhos anunciais. Guardai-nos desde essa noite, velai do céu nosso sono, em nós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Seus olhos pesam de sono, velho e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendemos, creia os planos malvados, no bem guiai, vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Meu corpo, no repouso está tranquilo. Mandai, meu Deus, porque em vós me refugio. De vós, Senhor, somente vós sois meu Senhor. Em um bem eu posso achar fora de vós. Deus que inspirou uma admirável afeição. Deus santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores. Os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho. Nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha graça. Meu destino está seguro em todas as mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra. E eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma me jubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois na vez de me deixar entregue a morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Peguei-nos antes agradeço. Shqueiro ao Pai, ao Timur e ao Espírito Santo. Ele vos sois as mãos, eu entrego o meu Espírito Santo. Senhor,uchen we aléu para o Senhor. Nas caras mãos, e às suchas doير, Já com a sua honra,ço do Senhor, Resgalminh corollgando as mãos. Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que por vós, renovados, nos dediquemos de corpo e alma o vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém 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 Amém